Nesse momento delicado pelo qual a gente está passando, tem muitos estudantes que contam apenas com o celular para poder estudar e para poder enviar as atividades, assistir os vídeos, etc. Então, caso você se enquadre nessa situação, esse vídeo serve para mostrar como fazer uma apresentação de PowerPoint usando apenas o seu celular ou aparelho mobile. Vamos lá! Bom, a primeira coisa é você abrir o PowerPoint e aí você clica no mais ali em cima e pode escolher algum estilo que você achar melhor. Tem vários estilos interessantes aqui. A gente vai nesse corte, tá? Vou utilizar o estilo corte e aí o próprio PowerPoint vai criar ali, tá bom? Lá em cima fica o nome do nosso arquivo. Começa com o nome apresentação, mas basta clicar ali em cima que você vai poder alterar para o nome que você achar melhor. Exemplo, tá? E ali a gente dá dois cliques na tela para mudar o título. E da mesma forma aqui embaixo, a gente pode colocar o nosso subtítulo, tá? Então, eu deixei exemplo de título e modelo de trabalho. Perceba que ficou salvo automaticamente e ali a gente pode fazer algumas anotações, tá? A anotação serve para a gente lembrar do que precisa ser dito durante a apresentação. Então, eu vou colocar aqui lembrar de falar sobre a importância de nos mantermos atualizados. Concluído, essa é a anotação sobre esse slide. E a gente pode também clicar ali em comentários. Você vai ver que no momento está vazio porque nenhum comentário foi feito. Você poderia avançar para a direita e para a esquerda ali, se fosse o caso, se houvesse comentários. Beleza, clicando ali do lado direito, a gente vai abrir um novo slide ali. E só para mostrar para vocês, eu posso clicar ali nos comentários e criar um novo comentário, tá? Eu posso clicar no botãozinho ali de baixo e fazer esses comentários. E aí as pessoas podem responder. Por exemplo, numa situação de professor aluno, eu posso comentar o slide e o aluno responder o slide, por exemplo. Ok? É aquele segundo botãozinho ali de baixo, então. Perceba que o menu está lá na parte de baixo. E aqui a gente também pode colocar anotações, tá? Por exemplo, eu quero falar sobre objetivos. Eu quero lembrar de que é isso que importa quando eu estiver apresentando essa parte. Então, a gente pode colocar ali como anotação. E perceba que o primeiro slide não tem comentários, tá? Enquanto o segundo tem os comentários. Então, cada slide tem seus próprios comentários a respeito. Dando dois cliques ali, a gente pode modificar o título também. Vou colocar, por exemplo, objetivos. E dando dois cliques ali, a gente pode modificar, criar uma lista, fazer um texto, tá? E aquela parte de baixo ali que vocês estão vendo, negrito, itálico, sublinhado, cor, colocar como item, colocar como item enumerado. Tudo isso a gente pode fazer também, tá bom? A gente clica na primeira opção de layout ali, na parte de baixo também. A gente pode modificar como que é esse layout. Como é que eu quero que apareça, tá? É aquela primeira opção ali de baixo, primeiro botãozinho. Olha o tanto que existe ali. Vou deixar esse, por exemplo, e a gente vai colocar uma imagem para exemplo, tá? Clicou ali em imagem, lá embaixo, naquela primeira opção, no primeiro botãozinho lá de baixo, no menu, você pode clicar e vai aparecer as opções para você pegar as imagens que estão no seu celular. Eu vou escolher essa de brincadeira aqui, tá? Mas é uma brincadeira meio séria, porque vamos aprender a editar ela. Ali embaixo também a gente edita, tá? Naquela primeira opção ali é o corte. Então você pode clicar ali para aumentar a parte da imagem que você quer que apareça. Eu quero que apareça a imagem inteira. Então eu vou arrastar para baixo ali e para cima, tá? Depois de selecionada a ferramenta corte. Quando a gente desclica, volta ao normal, assim a gente pode redimensionar o tamanho da imagem, tá? Arrastar ela pela tela, reduzir tamanho, aumentar tamanho. E perceba que se você reduz, ele vai reduzir proporcionalmente. Não vai ficar aquele negócio esticado ali, tá? A gente também pode alterar o estilo dessa imagem. Colocar borda, colocar esses diferentes tipos de borda, fazer recortes diferenciados. Aí tem vários modelos. Você vê o que encaixa melhor para o seu trabalho. Eu vou deixar essa, por exemplo. E deixar desse tamanho aqui. Alinhamos a imagem. Ali embaixo tem outras opções, tá? Você pode explorar aí essas opções. Mas para colocar a imagem é basicamente assim. Então vamos para o próximo slide. E aí eu vou modificar o estilo desse slide para a gente deixar em branco, tá? E vamos adicionar uma tabela. Terceira opção. Perceba que a tabela foi adicionada automaticamente. A gente pode alinhar de novo o tamanho dela. Redimensionar ali. Eu vou deixar desse tamanho aqui. E a gente dando dois cliques lá na célula que a gente quer preencher. Você pode começar a escrever. Lembrando que você também pode alterar qual que é a cor desse texto que você está usando. Modificar, colocar em itálico, por exemplo. Sublinhado. Tudo isso você pode fazer. Fica nessa barra de opções aí. Abaixo do texto que eu estou escrevendo agora. E acima do teclado. Se a gente quiser adicionar mais uma coluna, é naquela primeira opção ali que aparece. Perceba que tem adicionar coluna e à direita adicionar linha. A gente pode deixar outras características aparecendo. Tem também a opção de excluir essa linha ou essa coluna. E nessa outra opção a gente pode escolher também o estilo de tabela. Deixar da cor que a gente achar melhor ali, por exemplo. Tá? Basta clicar na tabela e vir nessa... Do lado da borracha ali, daquela borracha rosa, do lado direito. É a ferramenta para você alterar o estilo da tabela. E aí se você clicar na borracha, você vai excluir, tá? Do lado esquerdo da borracha, aliás, tem aquele quadriculado ali com um X. Aí você exclui uma linha ou uma coluna se você achar que precisa, tá? Vamos criar o último slide aqui e a gente já finaliza o vídeo. Clicando aqui em cabeçalho, só para dizer, né? Obrigado por ter assistido até o final. E não tem mais muito a acrescentar. É basicamente isso. E de verdade, muito obrigado por ter assistido até o final. Se você conhece pessoas que têm acesso mais ao celular, né? Do que a notebook, por exemplo, ou ao computador. Manda esse vídeo para a pessoa porque realmente pode ajudar, tá? Quando pedirem trabalho na faculdade, na escola, ajuda mesmo. E aí você tem o modo apresentação ali também, né? Clicou no modo apresentação, você simplesmente vai ver essa parte aí aparecendo. Como se fosse o PowerPoint mesmo do notebook, tá? Aliás, é o PowerPoint do notebook, só que editado pelo celular. A diferença é basicamente essa. Espero ter ajudado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau.